Soltou o nome dela e viu Cintura de bola O pancadão Bora mexer, bora mexer, doidão Vai! Ele me conhece muito bem Te levei pro meu harem Vem pro camarim brincar de soca-soca Na sala do quarto, encostado na porta Vem pro camarim pra nós fazer um soca-soca-soca Soca-soca-soca Na sala do quarto, encostado na porta Vem pro camarim pra nós fazer um soca-soca-soca Bora ver mísseis na guitarra Chibata em estúdio, gravando tudo ao vivo Soca pra cima, negão! E me usou, eu te usei Seu cabelo, sei que você gosta Na sala do quarto, encostado na porta Vem pro camarim pra nós fazer Soca-soca-soca-soca Soca-soca-soca Na sala do quarto, encostado na porta Vem pro camarim pra nós fazer Soca-soca-soca-soca Soca-soca-soca Na sala do quarto, encostado na porta Vem pro camarim pra não fazer o saca Quem me usou, eu te usei Seu, seu cabelo, sei que você gosta Na sala ou no quarto, gostado na porta Vem pro camarim pra não fazer o saca Soca, soca, soca Soca, soca, soca Na sala ou no quarto, gostado na porta Vem pro camarim pra não fazer o saca Soca, soca, soca Soca, soca, soca Na sala ou no quarto, gostado na porta Vem pro camarim pra não fazer o saca E me conhece muito bem Te levei pro meu ar, hein? Vem pro camarim brincar em soca, soca Na sala do quarto, encostado na porta Vem pro camarim pra nós fazer um soca, 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 soca Soca, soca, soca Na sala do quarto, encostado na porta Vem pro camarim pra nós fazer um soca, soca, soca Pra BMS na guitarra Chibata em estúdio gravando tudo ao vivo Soca pra cima, negão E me usou, eu te usei Seu seu cabelo, sei que você gosta Na sala do quarto, encostado na porta Vem pro camarim pra nós fazer um soca, 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 soca Soca, soca, soca Na sala do quarto, encostado na porta Vem pro camarim pra nós fazer um soca, 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 soca Soca, soca, soca Na sala do quarto, encostado na porta Vem pro camarim pra nós fazer um soca Soca, 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 soca Em mim usou, eu te usei Seu seu cabelo, sei que você gosta Na sala do quarto, encostado na porta Vem pro camarim pra nós fazer um soca, 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 soca Soca, 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 soca Na sala do quarto, encostado na porta Vem pro camarim pra nós fazer um soca, 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 soca Soca, 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 soca Na sala do quarto, encostado na porta Vem pro camarim pra nós fazer um soca Sucesso! Alex, socorro! Pode passar, pode passar! Me conhece muito bem Te levei pro meu ar, hein? Brincamos e soca, soca Soca, 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 soca E só rolava o soca, 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 soca E a noite inteira só no soca, 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 soca Me usou, eu te usei Puxei seu cabelo, fiz tudo que você gosta Te pego de frente, te pego de gosto E a noite inteira só rolava o soca, 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 soca E a noite inteira só no soca, 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 soca E só rolava o soca, 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 soca E a noite inteira só no soca, 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 soca É sucesso e é o next for all Me conhece muito bem, te levei pro meu arém Brincamos e soca, 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 soca E só rola a bolsoca, soca, 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 soca E a noite inteira só no soca, 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 soca Me usou, eu te usei, puxei o seu cabelo, penso no que você gosta Te pego de frente, te pego de gosto E a noite inteirinha só rola a bolsoca, soca, 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 soca E a noite inteira só no soca, 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 soca E só rola a bolsoca, soca, 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 soca E a noite inteira só no soca, 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 soca Sucesso! Alex, socorra! Pode balançar, pode balançar Me conhece muito bem, te levei pro meu ar, hein? Brincamos e soca, 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 soca E a noite inteira só no soca, 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 soca E a noite inteira só no soca, 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 soca Me usou, eu te usei, puxei o seu cabelo, penso no que você gosta Te pego de frente, te pego de gosto E a noite inteira só rola a bolsoca, soca, 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 soca Me conhece muito bem, te levei pro meu ar, hein? Brincamos e soca, 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 soca E só rola a buçoca, soca, 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 soca E a noite inteira só no soca, 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 soca Me usou, eu te usei Puxei o seu cabelo, fiz tudo o que você gosta Te pego de frente, te pego de gosto E a noite inteirinha só rola a buçoca, soca, soca E a noite inteira só no soca, 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 soca E só rola a buçoca, soca, 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 soca E a noite inteira só no soca, 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 soca Transcrição e Legendas Pedro Negri